Pra vir Essa igreja vem embora daqui E pra glória vai subir Pra nunca mais chorar Essa gente que aqui tantos sofreram Muitos deles até morreram Por não negar o nome do Senhor Vamos atravessar o espaço sideral É um povo especial Convidados pra no céu morar Quando se fizer chamada Foi muito longa a nossa jornada Mas valeu a pena insistir Nós iremos dizer Aleluia, salve cordeiro Que venceu lá no madeiro Que nos fez chegar até aqui Quando se fizer chamada Foi muito longa a nossa jornada Mas valeu a pena insistir Nós iremos dizer Aleluia, salve cordeiro Que venceu lá no madeiro Que nos fez chegar até aqui 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 E pra glória vai subir Pra nunca mais chorar Pra nunca mais chorar Nessa gente que aqui tantos sofreram Muitos deles até morreram Por não negar o nome do Senhor Vamos atravessar o espaço sideral É um povo especial Convidados pra no céu morar Quando se fizer chamada Foi muito longa a nossa jornada Foi muito longa a nossa jornada Mas valeu a pena insistir Nós iremos dizer Nós iremos dizer Aleluia, salve cordeiro Que venceu lá no madeiro Que nos fez chegar até aqui Que nos fez chegar até aqui E nos fez chegar até aqui Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Que venceu lá no madeiro Que nos fez chegar até aqui Que venceu lá no madeiro Que venceu lá no madeiro Que nos fez chegar até aqui Que nos fez chegar até aqui Quando os meus olhos me convidam a chorar Quem de ser meus amigos se afastam de mim É só falar com o meu Deus Ele está pronto pra nos ajudar É só falar com o meu Deus Ele está pronto pra nos ajudar Em todo segundo preciso do meu Deus Quem é que não depende tanto do Senhor? Na hora que nós buscamos seu poder Ele vem com grande amor pra nos ajudar Em todo segundo preciso do meu Deus Quem é que não depende tanto do Senhor? Na hora que nós buscamos seu poder Ele vem com grande amor pra nos ajudar Quando o caminho parece toda escuridão E a tristeza quer invadir o nosso coração É só falar com o meu Deus Ele está pronto pra nos ajudar É só falar com o meu Deus Deus Ele está pronto pra nos ajudar É só falar com o meu Deus Quem é que não depende tanto do Senhor? Na hora que nós buscamos Na hora que nós buscamos seu poder Ele vem com grande amor Ele vem com grande amor pra nos ajudar Pra nos ajudar Em todo segundo preciso do meu Deus Pra nos ajudar 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 A 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 nos ajudar É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso ter Jesus e ser feliz É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso ter Jesus e ser feliz É maravilhoso o Senhor eu ter braços perfeitos pra trabalhar Enquanto existe muita gente mutilada É maravilhoso o Senhor eu ter olhos perfeitos pra enxergar Enquanto muitos nada podem olhar É maravilhoso o Senhor eu ter minha voz perfeita pra cantar E desse jeito o Seu nome poder louvar É maravilhoso assim eu ser Pois Sua presença me faz saber Que a salvação gratuita veio mostrar É maravilhoso, é maravilhoso É maravilhoso ter Jesus e ser feliz É maravilhoso, é maravilhoso É maravilhoso ter Jesus e ser feliz É maravilhoso o Senhor eu ter aqui uma casa pra morar Enquanto muitos não tem pra onde É maravilhoso o Senhor eu ter audição perfeita pra escutar Enquanto muitos nada podem ouvir É maravilhoso o Senhor eu ter minha voz perfeita pra cantar E desse jeito o Seu nome poder louvar É maravilhoso assim eu ser Pois Sua presença me faz saber Que a salvação gratuita pra cantar É maravilhoso o Senhor eu ter minha voz perfeita pra cantar É maravilhoso o Senhor eu ter minha voz perfeita pra cantar É maravilhoso ter Jesus e ser feliz É maravilhoso, é maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso É maravilhoso ter Jesus e ser feliz É maravilhoso ter Jesus e ser feliz Amém Vem com a brisa suave Inundar todo o meu ser Vem doce Espírito Santo Sem ti não sei viver Vem doce Espírito Santo Espírito Santo Tu és tudo para mim Tu que consolas tua igreja Moras em mim Vem Espírito Santo Eu preciso tanto Sentir o seu poder Vem Vem Espírito Santo Me aqueça com o seu manto Seu manto Seu manto de poder Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Eu preciso tanto Eu preciso tanto Sentir o seu poder Vem Espírito Santo Me aqueça com o seu manto Seu manto de poder Seu manto de poder Vem com o seu manto Vem com a brisa suave Vem com a brisa suave Vem com a brisa suave Inundar todo o meu ser Vem com o seu manto Vem com o seu manto Vem com o seu manto Do que consolas tua igreja, moras em mim Vem, Espírito Santo, eu preciso tanto Sentir o seu poder Vem, Espírito Santo, me aqueça com o seu manto Seu manto de poder Vem, Espírito Santo, eu preciso tanto Sentir o seu poder Vem, Espírito Santo, me aqueça com o seu manto Seu manto de poder Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu sinto a glória de Deus neste lugar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Nesse momento Jesus vai te batizar Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu sinto a glória de Deus neste lugar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Nesse momento Jesus vai te batizar Pois eu se olhava Pois eu se olhava o monte fumegando Era o fogo queimando Pois eu se espanto E aqui os corações estão perdendo Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu sinto a glória de Deus neste lugar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Nesse momento Jesus vai te batizar Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu sinto a glória de Deus neste lugar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Nesse momento Jesus vai te batizar Se você chegou aqui desanimado E a tristeza invadiu seu coração Mas agora receba esta alegria Receba esta glória, receba esta unção Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu sinto a glória de Deus neste lugar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Nesse momento Jesus vai te batizar Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu sinto a glória de Deus neste lugar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Nesse momento Jesus vai te batizar Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu sinto a glória de Deus neste lugar Eu sinto a glória de Deus neste lugar Entrego minha vida, entrego meu corpo Eu sinto a glória de Deus neste lugar Que dou minha alma e o meu coração Eu não me conformo ao ver este mundo Caminhando sem rumo, sem ter direção Eu reconheço as minhas fraquezas Mas enquanto viver Vou cumprir a missão Os anjos queriam ser missionários Mas Deus deixou pra mim Mas Deus deixou pra mim É pra você, irmã É pra você, irmã Vamos unir nossas forças Me dê a sua mão Enquanto há tempo Vamos cumprir a missão Os anjos queriam ser missionários Os anjos queriam ser missionários Mas Deus deixou pra mim Mas Deus deixou pra mim É pra você, irmã É pra você, irmã Vamos unir nossas forças Me dê a sua mão Enquanto há tempo Vamos cumprir a missão Entre a missão Entrego minha vida Entrego meu corpo Te dou minha alma E o meu coração Eu não me conformo Ao ver este mundo Caminhando sem rumo Sem ter direção Eu reconheço Eu reconheço As minhas fraquezas Mas enquanto viver Vou cumprir a missão Os anjos queriam ser missionários Mas Deus deixou pra mim É pra você, irmã É pra você, irmã Vamos unir nossas forças Me dê a sua mão Me dê a sua mão Enquanto há tempo Vamos cumprir a missão Os anjos queriam ser missionários Os anjos queriam ser missionários Mas Deus deixou pra mim Mas Deus deixou pra mim É pra você, irmã É pra você, irmã Vamos unir nossas forças Me dê a sua mão Me dê a sua mão Enquanto há tempo Vamos cumprir a missão Os anjos queriam ser missionários Os anjos queriam ser missionários Mas Deus deixou pra mim É pra você, irmã É pra você, irmã Vamos unir nossas forças Me dê a sua mão Enquanto há tempo Vamos cumprir a missão Os anjos queriam ser missionários Os anjos queriam ser missionários Mas Deus deixou pra mim É pra você, irmã É pra você, irmã Vamos unir nossas forças Me dê a sua mão Enquanto há tempo Eu vendei viver sem o seu amor Tentei viver sozinho E não deu certo Foi aí então que descobri É mais do que a água que sacia a minha sede Que o pão que mata a minha come Eu te amo, meu Deus Te amo, eu te amo E sem ti não sei viver Eu te amo, meu Deus Te amo, eu te amo E sem ti não sei viver Mais do que a nave precisa Do espaço Eu preciso de ti Mais do que a nave precisa Do espaço Eu preciso de ti Eu tentei viver sem o seu amor Tentei viver sem o seu amor Tentei viver sozinho E não E sem ti não sei viver Eu te amo, meu Deus Eu te amo, meu Deus Te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo E sem ti não sei viver Eu te amo, meu Deus Te amo, meu Deus Te amo, eu te amo Te amo, eu te amo E sem ti não sei viver Mais do que a nave precisa Do espaço Eu preciso de ti Mais do que a nave precisa Do espaço Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Quando as lágrimas quentes Rolam em meu rosto Provocando desgosto E a tristeza vem Nós clamamos a Jesus Ele vem nos socorrer Você também pode clamar Que na hora certa vem te socorrer Não, não é preciso não Não precisa você chorar mais Existe um alguém capaz De suas lágrimas é enxugar Não, não é preciso não Não precisa você chorar mais Existe um alguém capaz De suas lágrimas é enxugar 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 Quando as lágrimas quentes Rolam em meu rosto Provocando desgosto E a tristeza vem Nós clamamos a Jesus Ele vem nos socorrer Você também pode Você também pode clamar Não, não é preciso não Não precisa você chorar mais Não precisa você chorar mais Existe um alguém capaz De suas lágrimas De suas lágrimas é enxugar 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 Eu parei, parei pra pensar Sobre o amor de meu Jesus Na cruz pra me salvar Lembrei-me então Que Ele cuida de nós E ouço a sua voz Falando bem, baixinho Fui eu quem morri por você Fui eu quem te amei Quando te desprezaram Não te amaram Eu te amei Toda glória, todo louvor Seja Cristo por seu amor Ele é o nosso rei e salvador Toda glória, todo louvor Seja Cristo por seu amor Ele é o nosso rei e salvador Eu parei Parei pra pensar Sobre o amor de meu Jesus Na cruz, na cruz Na cruz pra me salvar Lembrei-me então E Ele cuida de nós E Ele cuida de nós Eu te amaram Eu te amei Toda glória, todo louvor Seja Cristo por seu amor Ele é o nosso rei e salvador Toda glória, todo louvor Toda glória, todo louvor Seja Cristo por seu amor Ele é o nosso rei e salvador 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 Esta gente tão sofrida e criticada Humilhada Mas mesmo assim Mas mesmo assim a gente é feliz Temos um amigo Temos um amigo Um amigo Verdadeiro Quero proclamar seu nome Jesus Um amigo Verdadeiro Ele sempre se preocupa com você Um amigo Um amigo Verdadeiro Quero proclamar seu nome Jesus Jesus Ele sempre se preocupa com você Ele é o nosso rei e salvador Ele é o nosso rei e salvador Ele é o nosso rei e salvador Um amigo Ele é o nosso rei e salvador 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 Ele sempre se preocupa com você Um amigo Verdadeiro Quero proclamar seu nome, Jesus